E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais um vídeo do canal JPGames, dessa vez eu vim finalizar o Ato 5, capítulo 1, né gente? Finalmente é o último caminho, ó, passei por aquela magia vagabunda que tem por aqui, né, na intermediária, ó, passei por essa bagaça aqui, tentei com uma porrada de gente, e aqui é o vídeo com o arcanjo, que é o chefão aí, né, o boss. Vamos detonar ele aqui, deu um lag, bom, eu usei aqui Reviver já pra caramba, seu imunário, adaptativo, força bruta, aquela delícia, né, instigador cinético, o cara pode soltar F3, aumento de campeão 300% e habilidades aprimoradas em 20% maior, né, então, cara, quem tem vantagem pra ele é quem tá morto, né, então, vou jogar aqui com a feiticeira pra já... Um arcanjo de 14K, né, ele é bem simples, assim, com vista dos outros, ele é muito fácil. Ó, o E2 dele é fácil de esquivar. Eles realmente investiram na minha, porque aí ele só finalizaria a galera e pronto. Bem que ela podia regenerar, né, gente, pouca... Soltar o E3 aqui dela... Eu ia soltar o E2, mas apareceu o E3, pouca... Tudo bem. Eu já finalizava... Ó, deu um atordoamento nele... Bloqueio de poder... Atordoamento... Resistência, energia... Mais ó... É nóis. Pronto, finalizei bem fácil, 66 golpes, ó... Tranquilo... Acabamos e acabei contribuindo aí pro evento de conclusão de missões também. Finalmente, 100% explorado, aí as recompensas, um zizo meio bosta, ouro bosta, 50 unidades que tava precisando, 12 fragmentos de catalisador de classe grau 4, 3 pedra característica, 600 fragmentos de cristal 5, 1200 de herói de 4 estrelas, digital de catalisador de classe grau 4, e uma gema do despertar, não é randômica, até que enfim... A gente vai aqui pras recompensas logo, de cara... Bom, porque eu fechei o heróico essa semana já, nesses últimos três dias eu fechei o heróico, o desafio do Homem-Aranha, e agora eu finalizei o ato 5, né, o capítulo 1. Aqui... Aqui... Já... Veio aqui as recompensas... Vários fragmentos, depois eu vou mostrar o que ficou... Cata 4... Cata 4... Vamos ver aqui... Vamos ver se sai aí um bom, eu queria muito que saísse um mutante... Eu espero que saísse um mutante... Eu espero que saísse um mutante, porque... Tudo bem, habilidade, beleza... Show... Eu não estou dispensando... Vai ser interessante um mutante pro meu Wolverine aí, de... Fazer aquela mandinga aí que os canais fazem, né, tipo... Sinceramente... Sinceramente eu não sei... Apareceu o Hyperion ali, ó... Show, hein... Um do... Doctor Strange... É... Ok, né... É um ok... Muita gente que não gosta dele... Eu não gosto dele porque eu já tinha despertado, né, a parada mesmo... Não tem problema não... Não tem problema... Não tem problema... Beleza... Abrir esse Plane aqui só pra tirar um de dois... Já pensou se não é de dois... Não... Essa bosta aí de estrelas... Normal... Vamos ver aqui... As gemas características... Show... Legalzinho... E é isso gente... É isso... Vamos ver aqui... Como é que tá o inventário... Catalizadores... Tô com dois comuns... Cinco... Nossa... Tá chamando o Thor aqui, velho... Eu tô quase finalizando aqui o mitante... Que bom que eu não... Não é... Ainda bem que eu não peguei... Eu não tinha visto que tava faltando pouco pra completar... Eu tenho três aqui, né... Legal... Vai... Tá... Tá convergindo pra ir pro Thor, né... Passar meu Thor aí pra... Cinco barra... Cinquenta... E faz tempo que eu tenho ele... Então eu queria muito... Eu sei que eu tenho outros heróis e tal... E eles são muito tops, por exemplo... A Trêmula... Deixa eu ver aqui... A Viúva Negra e tal... Mas... O Thor, velho... É foda... O Thor, ele é muito foda... Tipo... Eu queria muito... É... O Hulk Buster, por exemplo... É um tecnológico que eu acho que vale muito a pena... Ser... Despertado... Né... Mas bicho... O Thor, assim... É... Vale muito a pena, assim... E pra várias missões e tal, né... Por exemplo... A Tremor é uma muito interessante pra você duplicar... É... Ela sem estar duplicada... Ela já é top... Hum... Então é isso... Vou despertar aqui ele agora... Usar itens... Essa deles sim aqui, ó... Show! Eu tinha... Diminuído ele, né... Por conta do... Daquela atualização e dos nerfs e tal... E agora ele já tá pronto pra ir pra 5 barra 50... Muito foda... Muito foda... Então é isso... É... Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo... Se você gostou... Avalie aí... Dá um joinha... É... Se inscreve no canal... Pra ficar por dentro aí das novidades... E... É nóis, gente... Muito obrigado aí pela... Pela atenção... E... Até o próximo vídeo... Valeu!